E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o Léo agora virou é um contador E também virou professor E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só biblioteca Só e os livros quem diria Que o cachaceiro agora virou contador Aí pessoal, chega de música Mas vamos animando pra estudar pro exame de suficiência Eu vou passar E até o Tiririca passou, você vai passar Eu passei, Tiririca passou Se eu passei e Tiririca passou, você vai passar também Então você vai fazer o seguinte Começa assim, clica no botãozinho vermelho do YouTube Botãozinho inscrever-se no canal Porque só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos só postados aí pra você E o melhor de tudo, minha gente É grátis, é de graça De graça, é de salatesta Então curta também a página do Facebook Facebook.com.br ContabilidadeTV E siga no Instagram Arroba ContabilidadeTV E agora vamos ao que interessa Pessoal, vamos ao que interessa Que é resolver a questão número 23 Essa questão número 23 Ela caiu no segundo exame de suficiência de 2016 Bacharel O assunto é contabilidade de custos Vamos lá Questão número 23 Vamos lá pessoal Uma indústria fabrica dois produtos Denominados A e B E utiliza o método de custeio por absorção Para apuração do custo dos seus produtos A indústria apresentou os seguintes dados da sua produção Dados Matéria-prima consumida Produto A foi R$12,00 por unidade O produto B R$32,00 por unidade A mão de obra direta é R$30,00 por unidade do produto A E do produto B R$60,00 por unidade Produção acabada do período Produto A R$1.000,00 unidades Produto B R$1.500,00 unidades Os custos fixos são apropriados aos produtos Na proporção do valor total da matéria-prima consumida Os dados apresentados representam o volume normal de produção Considerando-se apenas as informações apresentadas O custo unitário de produção do produto A é D A letra A fala que é R$72,00 A D fala que é R$66,00 A C já fala que é R$57,00 A D já fala que é R$54,00 Peço que vocês pausem o vídeo E tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta A gente resolve juntos Mas primeiro tenta responder Se você não conseguir Pause o vídeo Abre uma outra aba no seu navegador Dá uma olhada em contabilidade de custos Foram feitos vários vídeos aqui no canal De contabilidade de custos Então tenta responder primeiro Tenta responder Se não conseguir responder Você chuta No mínimo chute Mas tem que tentar fazer Primeiro tenta fazer Se não conseguir Chuta Se depois de chutar Aí você não conseguiu também Aí a gente tenta resolver juntos Beleza? Vamos à obra E vamos que vamos Eu vou tomando meu tereré Enquanto isso Hoje está bacana Dia de chuva Quase chegando ano novo Então estou preso aqui Então hoje vai ser bastante questão Porque hoje estou preso aqui Não tem muito o que fazer lá fora Tem que ficar resolvendo o exercício Vamos que vamos pessoal Vamos que vamos Vamos animando aí E aí pessoal Aqui é o Léo Estou de volta Agora vamos fazer a resolução juntos Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom Para facilitar a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo E do lado direito A resolução Vamos começar aqui Com o passo a passo Então vamos lá O primeiro passo aqui É o seguinte A gente tem que encontrar O critério de rateio Que a gente vai ter que ratear Esse custo fixo Do período aqui De 60 mil reais Que ele deu um valor total ali Mas a gente não sabe Quanto que é o custo unitário Desse total de 60 mil Que vai para o A E quanto que vai para o B Como que você vai fazer? Bom O exercício nos fala o seguinte Os custos fixos Eles são apropriados Os produtos na proporção Do valor total Da matéria-prima consumida Então como que vai ficar Isso aqui A gente sabe Que de custo fixo A gente tem 60 mil reais Esse aqui é o total Então 60 mil reais É o nosso total Está aqui Belezinha Tranquilo E como que a gente vai fazer Esse rateio? Bom É o seguinte O produto A Ele custa 12 reais por unidade Aqui na matéria-prima consumida Por que que eu vou usar Esses dados Da matéria-prima consumida? Repare aqui Vou usar essa coluna Da matéria-prima consumida Porque o próprio exercício Nos fala o seguinte Os custos fixos Então esses custos De 60 mil reais Os custos fixos São apropriados Aos produtos Na proporção Do valor total Da matéria-prima consumida Então é o seguinte Matéria-prima consumida Vamos fazer um proporcional Vamos encontrar um percentual Uma porcentagem Para poder distribuir 60 mil Para cada produto Para o A e para o B Então é o seguinte Produto A É 12 reais por unidade E foram fabricadas Mil unidades Está aqui a produção acabada Do período Mil unidades Do produto A E a matéria-prima consumida É de 12 Então 12 por unidade De matéria-prima consumida Vezes mil unidades Que foram produzidas E acabadas no período A gente vai chegar Num valor óbvio De 12 mil reais O produto B É a mesma coisa Quanto foi por unidade? 32 por unidade E foram produzidas 1.500 No total Produzidas e acabadas Então 32 por unidade Produto B Vezes 1.500 unidades Produzidas A gente vai chegar Num valor aí De 48 mil reais E aí Uma conta muito básica 12 mil reais Do produto A Mais 48 mil Do produto B A gente vai chegar Num total aí De 60 mil reais Esse aqui É o primeiro passo Para resolver o exercício Porque agora O que vem o principal A gente tem que encontrar As porcentagens Que é essas porcentagens Que a gente vai usar Lá na frente Para poder encontrar O valor unitário De De cada produto Tanto do A Quanto do B Porque assim Tem um valor total De 60 mil reais Aqui A gente tem que descobrir Quantos que vai De unitário Para o A E quantos que vai De unitário Para o B Então a gente vai encontrar Agora essa porcentagem Que é muito importante Então essa porcentagem Aqui é o nosso Critério de rateio Como que vai ficar O nosso rateio 12 mil Dividido 12 mil Do produto A Dividido pelo total De 60 mil Vai dar quantos Em percentual Vai dar 20% Você pode fazer Um cálculo aí Que vai dar 20% Você provavelmente Iria fazer assim Nessa calculadora Você iria pegar Tipo 12 mil Dividido Por 60 mil Que é o total Dá 0.2 Aí 0.2 0.2 Que é a mesma coisa De 20% 0.2 Vezes 100 Vezes 100 Você iria chegar Ali no valor De 20% Que é os 20% Vale lembrar que 0.2 É a mesma coisa De 20% É a mesma coisa 20% é escrito De maneira percentual E 0.2 Está escrito De maneira unitária Então basicamente Você vai usar Quantos Que é 12 mil Do total de 60 É 20% E quantos Que é 48 mil Do total de 60 É 80% É simples Minha gente É fácil E para fazer o cálculo É o seguinte 48 mil Dividido pelo total De 60 mil Você vai chegar No valor de 80% É simples Não tem erro É tranquilo isso aqui Beleza Tranquilo Aí tá Você encontrou os percentuals Isso aqui é muito importante Por isso eu vou marcar de vermelho Para a gente responder essa questão Muito importante aqui Esses percentuais Agora Matéria-prima consumida O produto A Ele falava que era 12 por unidade Eu apenas copiei e colei O produto B Ele falava que é 32 por unidade Eu apenas copiei e colei Dá um total de 44 Que é a soma do A com o B Beleza Tranquilo Apenas copiei Essa coluna aqui De matéria-prima consumida E joguei aqui Tranquilo Mão de obra direta Também já dá tudo pronto Os valores aqui para a gente 30 por unidade do produto A 60 por unidade do produto B Eu apenas copiei aqui Tranquilo também Não tem erro Esse aqui é o total A soma de 60 com 30 Tranquilo Agora a gente vai ter que ver Os custos fixos do período Que esse aqui Que é o X da questão Custo fixo do período A gente sabe que era 60 mil reais E a gente tem que encontrar agora O valor unitário Desse custo fixo Quantos que vai Desse 60 mil reais Quantos que é o custo fixo Do produto A Em unidade E quantos que é o custo fixo Do produto B Em unidade Como você faz isso aqui Você vai fazer o seguinte O produto A A gente viu aqui em cima Que era 12 mil Correto 12 mil Beleza Nada mais é do que 60 mil É que 60 mil do custo fixo Vezes 20% ali Então 12 mil Vai para o produto A E o produto B De custo fixo Vai ser 48 mil Que é o seguinte É um total de 60 mil De custo fixo no período Só que desses 60 mil Apenas 80% Vai para o B Então 60 mil vezes 80% É 48 mil Beleza Tranquilo Tanto é que se você somar aqui O produto A com o B Vai dar 60 mil total Custo fixo no período 60 mil Desses 60 mil 20% é do produto A Por isso dá 12 mil E 80% é do produto B Por isso dá 48 mil Certo? Né? Espero que não tenha Ficado nenhuma dúvida Se você ficou alguma dúvida Deixe um comentário Mande um e-mail Que eu vou ter Maior prazer em responder Daí então Agora a gente vai ter que ver Quantos que vai de unidade Para cada produto Vamos lá Vamos analisar aqui O produto A Se o produto A Tem um Se o A e o B Juntem 60 mil E apenas o A É 12 mil A gente vai ter que Descobrir o unitário Como que a gente faz Para descobrir o unitário? É 12 mil De custos fixos Para o produto A Só que a gente Quer saber o unitário Quantas unidades foram produzidas? Foram produzidas mil unidades Então 12 mil Dividido por mil unidades A gente vai chegar No valor unitário De 12 por unidade E a mesma coisa No produto B Tem 60 mil De custos fixos Do período Daí Do produto B É apenas 48 mil E foram produzidas 1.500 unidades Do produto B Então 48 mil Dividido por 1.500 Você chega no valor unitário De 32 Agora ficou muito fácil A gente vai usar o seguinte Ele quer saber Nossa questão é o seguinte Considerando-se Apenas as informações Apresentadas O custo unitário Do produto A É D Quanto é o custo unitário Do produto A Vai ser a soma aqui De 12 Da matéria-prima consumida Do produto A Mais 30 De valor unitário Do produto A Equivalente a mão de obra direta E mais 12 De custo fixo Unitário Do produto A Então 12 Mais 30 Mais 12 Vai dar um total De 54 Portanto aí Gabarito letra D De dado Gabarito letra D De dado Tranquilo Ficou bacana Aí pessoal Fácil Questão facinha Resumindo Era só você pegar Fazer o seguinte Você pegava aqui Primeiro você tem que saber Quantos que vai Tem esse custo fixo Do período aqui De 60 mil reais Desses 60 mil reais Quantos por cento Vai pro A Quantos por cento Vai pro B A gente descobriu Que 20 por cento Vai pro A E 80 por cento Vai pro B 20 por cento Deu 12 mil Do A E 80 por cento Deu 48 mil Do B Daí agora A gente apenas copiou A matéria-prima consumida Que era 12 por unidade Do A 30 por unidade Mão de obra direta Do A Nessa aqui A gente apenas copiou Esses dois dados E depois a gente apenas Descobriu Quantos que Vai ficar de custo fixo No período pro A Se Dos 60 mil total 12 mil era do A E foram pra 200 mil unidades A gente chegou aqui Em Um valor de 12 por unidade Que nada mais é que 12 mil Dividido por mil unidades Daí agora Você pega Tudo e soma Custo fixo unitário Do A 12 Mais custo Fixo Não Custo fixo unitário Do A 12 Mais valor unitário Do A Da mão de obra direta Mais 30 Mais valor unitário Da matéria-prima consumida Do A Mais 12 Somou esses três aqui 12 Mais 30 Mais 12 Deu 54 Aí você achou a galera da questão Letra D De dado Tranquilo Fácil Favorável Espero que tenha ficado Bem claro A explicação Se ainda assim Ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para a ContabilidadeTV Arroba Otemail.com Vou ter o maior prazer em responder E é isso aí gente Vamos resolver as próximas questões Contabilidade de custo é complicada mesmo Se você não entendeu Pause o vídeo Refaça exercício Tente refazer de novo Uma hora fica claro Na nossa cabeça Não tem muito segredo É a questão de descobrir o rateio Depois Descobrir o valor unitário E somar ali Os valores unitários Quebrados Para descobrir qual é o valor total Da unidade produzida Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos Até o próximo vídeo Se você tiver interesse A postura de contabilidade e custos Para melhorar o seu conhecimento Com teorias E mais exercícios Sobre o assunto Questões comentadas Material bacana Para você ficar bom e fera Mesmo em custos Manda um e-mail Para contabilidadeTV Robotemail.com De lá você recebe um catálogo E com esse catálogo Você consegue estudar E aprimorar o seu conhecimento Valeu galera E até o próximo vídeo Deus abençoe sua vida Pois se Deus não somos ninguém Fui!